Isso daqui é uma coisa que você não vê todo dia no Brasil. Esse daqui é o Cadillac Escalade V. A linha V é a linha esportiva da Cadillac. E esse daqui é nada mais nada menos do que o Cadillac mais potente e caro da história da Cadillac. Ele tem 690 cavalos e custa 150 mil dólares. Quer entender por que ele é tão exclusivo, tão diferente assim? Então vem comigo! Se você está chegando por aqui agora, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para você ser notificado a cada novo vídeo. E apontando seu celular para esse QR Code, você já sabe, você assina todo o conteúdo da 4 Rodas. Agora vamos lá que eu tenho que te mostrar esse carro aqui. Já tem outro para te mostrar, está chovendo. Cadillac não é algo que você vê todo dia no Brasil. Mas eu preciso te mostrar um pouco mais dessa marca, pelo menos dois produtos. O Cadillac Escalade V, que tem particularidades impressionantes. E o Lyric, que este sim, por ser elétrico, tem chances de ir para o Brasil. Mas vamos falar desse daqui, que tem motor V8, 6.2, 690 cavalos e é o Cadillac mais caro da história. Isso mesmo, ele custa 150 mil dólares. Se você multiplicar por 6 reais o dólar, você vai entender por que ele é tão caro e tão desejado aqui nos Estados Unidos. A linha V da Cadillac é algo equivalente a Motorsport na BMW ou a MG na Mercedes. Então, é justamente por isso que ele entrega um desempenho tão extremo. Embaixo desse enorme e alto capô está o motor V8, o Super Charge, de 690 cavalos, que faz roncos como esse. E nesse carro aqui, ele entrega 90 kgfm de torque e está combinado a um câmbio automático de 10 marchas. Esse conjunto não se dá por vencido pelos 2.900 kgfm que esse carro pesa. Ele consegue elevar o Scalade V aos 100 km por hora em 4,4 segundos. Eu falei que é grande, mas eu preciso dar dimensões. Então, vamos lá. A versão regular desse carro tem 5,38 m de comprimento, mas pode chegar a 5,76 m. Quase 6 m, é o tamanho de uma RAM. O entre-eixo dessa versão mais longa chega a 3,07 m. É justamente por isso que ele é tão grande. Mas as versões V, elas não apelam tanto para aqueles cromados que você pode estar acostumado a ver nos poucos Cadillacs que existem no Brasil. Todos os detalhes são os mais pretos possíveis. Principalmente nessa versão aqui, toda preta, que é fantástica. Agora, tem alguns detalhes internos que eu preciso te mostrar também. Bem, esse é o interior do Cadillac CTS-V. Ele tem detalhes bem particulares, porque, veja, ele tem a central multimídia, né? Na verdade, é uma enorme tela, um enorme conjunto de telas que soma 38 polegadas com a moldura de couro natural. Isso é impressionante. Na verdade, talvez você possa estar ouvindo algum eco no que eu estou falando, porque existe um sistema de captação sonora dentro do carro para que as pessoas que estão na frente consigam conversar com quem está lá atrás praticamente a 5 metros de distância. Então eu consigo ouvir a minha voz sendo reproduzida lá no fundo e quem fala no fundo também tem a voz reproduzida aqui na frente. E isso também é bem diferente. Agora, você pode ver também que não há tantos cromados, né? Tem uns botões, tem alguns detalhes brilhantes, porque é uma versão esportiva. As versões comuns do Scalade têm detalhes mais vivos, né? Acabamento mais claro, mais cromados. Aqui, como a vocação é esportiva, ele tem essa pegada mais discreta. Outra coisa legal também é o sistema de som, assinado pela AKG. Ele tem 36 alto-falantes e, inclusive, alto-falantes dentro do encosto de cabeça dos passageiros dianteiros e dentro dos encostos dos passageiros traseiros. É o alto-luxo, na verdade, é o alto-luxo em carros enormes. Coisa que só os Estados Unidos consomem. Mas o que esse carro realmente faz, eu só vou conseguir te mostrar exatamente dirigindo. Então vamos lá dar uma volta aqui no campo de provas de Milford? Vamos nessa? Nada melhor do que uma reta para mostrar do que um carro como esse, com um motor V8 tão grande, é capaz de fazer. E eu vou fazer isso exatamente do jeito certo. Vou fazer um Launch Control ativando o V-Mode aqui. Ele mostra a configuração toda de tração, freio, motor, direção, ronco, suspensão. Tudo programado, tudo configurado para a melhor experiência esportiva nesse escaleio de V. Então vamos lá. Pé esquerdo no freio, pé direito no acelerador, pé no porão. É agora, hein? 0 a 100 em 4 segundos. Esse é o momento. Impressionante como um carro, um SUV, né? Na verdade, com quase 3 toneladas, consegue arrancar com essa rapidez. Esse golpe. A frente, não sei se você percebeu, a frente levantou de um jeito impressionante. O deslocamento de massa dele é incrível. Mas eu vou te falar, é um Cadillac V, mas é até um tanto confortável andar nele por aqui. E essa aqui é uma pista que simula as piores condições de asfalto aqui dos Estados Unidos. É exatamente uma verdadeira pista de testes. Bem legal. Vamos reduzir agora ao pipoco. Vamos reduzir novamente. Câmbio de 10 marchas, né? Então você tem bastante troca de marcha para você fazer barulho. Mas ele está mantendo agora a quinta. E a cada troca, imperceptível. Bem diferente. Suspensão pneumática, claro, para manter o conforto, né? Um carro desse tamanho. E aqui tem alguns bumps. Ó. Extremamente confortável. Inclusive, eu acabei de desligar o sistema que aumenta a voz para melhorar a conversa dentro da cabine. É incrível. Agora eu entendo como é que os americanos são apaixonados por esses carros. Porque você não sente praticamente nada de imperfeições desse piso. E sente alguma coisa na direção, mas... Tudo está filtrado. Mesmo sendo uma versão esportiva, em seu modo mais visceral. Não é para desligar o V-Mode, ver o que vai acontecer, o comportamento. É, o rompo sumiu. Está mais confortável. A carroceria bolando um pouco mais. E nem com os golfezinhos na direção, eu sinto mais direito. É muito confortável. Uma rolagem, né? Um carro feito com... Sobre um chassi. Mas vale a experiência. Experiência bem interessante agora. Simulação de trilho de trem. Bem legal. Bem legal. Mas agora eu preciso te mostrar o outro extremo da Cadillac, da linha Cadillac, atualmente. E que tem mais chances de vir para o Brasil. Que é o Cadillac Lyric. O elétrico da Cadillac. Vamos lá? Bom, esse daqui é o Cadillac Lyric. É o primeiro carro elétrico da Cadillac nessa plataforma útil. E é um carro bem interessante porque ele preserva praticamente 99% do design do protótipo dele que foi apresentado há não mais que dois anos. E um detalhe muito interessante é que além do DRL aqui, do farol, cada globo desse aqui é um projetor de LED. É o farol do carro. Então quando ele se ilumina, parece que é um DRL mesmo. Mas na verdade é o farol com capacidade de iluminação digna de um farol completo. Outro detalhe interessante do Lyric é a abertura da porta. Lembra um pouco o Mustang Mach-E. Você aperta um botão e depois puxa por aqui. A porta abre automaticamente. Agora vamos lá dar uma volta nele? E bem, esse aqui é o espaço traseiro do Lyric. Um bom espaço. Bancos, na verdade, excelentes. Esse assento aqui é maravilhoso, por mais que não seja tão comprido quanto poderia ser. Mas que conforto. Um baita conforto. Aqui é um banco bom, né? Porque ele tem o recuo, tem a estrutura, é bonito. Ainda tem duas portas USB-C aqui embaixo. Você pode já aproveitar e ver que o assoalho é todo plano, né? Um carro elétrico tem praticamente a obrigação de ser assim. E ainda tem uma tomada. Claro que no padrão americano não poderia ser diferente, né? Mas é sempre cômodo ter isso. Mas é um Cadillac. Então você tem um bom acabamento. Materiais de altíssima qualidade em qualquer lugar. Black piano. Material macio. Um toque metálico aqui. Mais material macio. Realmente impressiona. Realmente é uma baita forma de colocar a Cadillac no rumo da eletrificação. E eu gostaria muito de ver esse carro no Brasil. Realmente. Acho que ele teria espaço. Como eu falei, o interior do Lyric é bem diferente, né? Ele é bem incomum. Justamente por ele ter uma tela totalmente integrada. E também essa gaveta aqui que integra todo o console central. Na verdade, isso aqui é uma solução fantástica. Porque é um belo compartimento pra você colocar carteira, celular. Enfim, coisas que você realmente precisa. E está a seu alcance. E você consegue abrir sem dificuldade. Bem interessante. Agora, acabamento também é muito bom. Metal, aço escovado. A saída de ar-condicionado também com toque perfeito. É um carro muito bem acabado. E ele consegue trazer o requinte, o luxo que se espera de um Cadillac ao mundo dos carros elétricos. E tem alguns detalhes também que se remetem a outros carros. Como a alavanca, que lembra os Mercedes. Vou botar em par aqui novamente. Os comandos do banco elétrico aqui na porta. Mas uma outra solução também interessante pra abertura é esse puxador aqui. Esse é o comando para a abertura da porta. Bem diferente, né? Cadillac. Cadillac Lyric. Ele lidera a eletrificação na Cadillac. É o projeto mais recente, inclusive, da Cadillac. E, assim, é um crossover. Um crossover elétrico. Com plataforma Ultium. Motor traseiro. Unicamente traseiro. De 340 cv. E ainda vai ter uma versão de 500 cv. Mas ela ainda não está nem pronta. E é um carro que aqui nos Estados Unidos ele custa a partir de 62 mil dólares. Mas ele é impressionante pra você ver como... E sentir, na verdade, como a plataforma Ultium é interessante. É... Em termos de versatilidade, né? É um carro tão luxuoso, requintado. Como esse daqui. Olha, essa aqui é uma pista que simula os piores asfaltos dos Estados Unidos. Eu diria que isso aqui é um asfalto bom até no Brasil. Por muita gente ser considerado bom no Brasil. O que é legal é que a tecnologia, né? Ele está bem misturada com a realidade. Ele não tem tanto aquele aspecto de protótipo como outros carros elétricos, né? Você vê... O acabamento é muito bom, né? Você tem uma tela de 33 polegadas contínua. Totalmente contínua. Aqui à frente do motorista. Com informações muito bem distribuídas também. Essa tela, na verdade, vai se tornar um padrão nos elétricos da Cadillac. Que daqui a algum tempo vai se juntar ao Lyric. O Celestic, que é uma espécie de sedã, shooting brake. Elétrico também, com portão semelhante, mas com mais luxo ainda. E mais caro. E continuando. A tela é contínua, então eu tenho botões na parte esquerda. Na mesma tela, né? Com informações bem distribuídas aqui. O quadro de instrumentos com informações bem dentro do aro do volante. E a central multimídia na extremidade direita. O comando do ar-condicionado é tudo físico. Então não tem aquela complexidade, né? Você pode até usar a central multimídia. Mas você tem a facilidade de usar um botão físico mais rápido. Você não precisa dividir a informação da tela. Tem o console, o seletor aqui. Para facilitar o uso, né? Um comando redundante para a central multimídia. O acabamento do carro é muito bom. A suspensão é muito boa. É um Cadillac, né? Mas esse carro aqui é praticamente um patamar intermediário na linha da Cadillac. É legal, é interessante. Valeu a volta. É um carro bem legal. Na verdade, ele teria bastante espaço no Brasil ali naquela faixa de preço entre Audi e-tron, Jaguar e Pace, sabe? Mercedes. Mercedes. É que ser legal, bem legal. Gostei bastante dessa experiência. Dirigir Cadillacs, não é mesmo? E aí, a pessoa vai pegar um barulho, bem legal. E aí, a pessoa vai pegar um barulho, bem legal. Obrigado.